Sim, Júlia, eu vou estar esperando aqui pro chazinho da tarde, viu? Eu comprei aqui umas castanhas Maravilha Sim, eu sei que é cara, mas dinheiro não é problema comigo, você sabe Comprei as castanhas, a gente vai tomar com chazinho da tarde hoje e vou estar aqui te esperando Eu mandei trazer lá do Nordeste, né? Porque é do Nordeste e tem um gosto melhor Tá bom, vou estar te esperando, tchau Ô, Jô, você me dá um pouquinho dessas castanhas suas aí, né? Não, dona Soraya, não vou te dar minhas castanhas pra senhora dar sua amiga, não Não vou dar mesmo, eu posso fazer assim, eu posso te vender Se a senhora quiser me comprar, eu te vendo um pouco, sim Pra senhora puder se amostrar pra sua amiga e dizer que foi a senhora que comprou Porque a senhora tá me comprando, a senhora realmente vai comprar, né? Não, Jô, eu quero que você me dê Não E se eu comprando, você faz por quanto? Então, eu posso te vender 200 gramas por 200 reais, 100 reais cada grama Se a senhora quiser, eu ainda peço ali naquela balancinha da cozinha A senhora sabe muito bem qual é aquela que a senhora tem aqui Estão vendo por 200 reais Jô, você não tá passando fome pra fazer isso comigo, não, tá? Você não tá passando fome Tô sim Tô sim, dona Soraya, tô sim Então, se a senhora quiser mostrar pra sua amiga A senhora faça isso A senhora me pague 200 reais por 200 grama Se a senhora não quiser O problema é da senhora Quando ela chegar, a senhora que se vire Se eu for ali no shopping Um quilo é 20 reais Hum E por que a senhora não vai lá no shopping comprar esse quilo por 20 reais? Vai lá na nossa hora e compre Antes da sua amiga chegar, né? Porque Eu não mandei a senhora dizer à sua amiga que aqui tinha castanha Sendo que as castanhas é minha A senhora confiando nas minhas castanhas, né, dona Soraya? Então Sinto muito Pega seu carro e vai lá no shopping Ah, dona Soraya Eu acho que eles entregam aqui o quilo por 20 reais Aff Ah É eu, hein? Como é que chama? Hum A gafa é que deu Chama as amigas dela pra vir comer Na casa dela Confiando nas minhas castanhas E ainda acha que eu tô errada Ai, ai Pimenta Dos outros é refresco Eu, hein?